O Uh 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 Uhcaralho O Uh Uh Calma aí Detora calma aí calma aí Tolma balinha, usou lança, é isso mesmo então bora Se o final for mama conha Tolma balinha, usou lança, é isso mesmo então bora Se o final for mama conha Tu quer dar né, tu quer foder sua piranha Tu quer dar né, tu quer foder sua piranha Tu quer dar né, tu quer foder sua piranha Tu conheço com essa cara de puta, tu pensa que me engana Tu quer dar né, tu quer foder sua piranha É a verdade, é pra f***er só atriar É a verdade, é pra f***er só atriar slide, faluir-se Caralho, calma aí, Detona, calma aí, calma aí Toma balinha, usou lança, é isso mesmo, então bora Tu quer dar, né? Tu quer foder a sua piranha Tu quer dar, né? Tu quer foder a sua piranha Tu quer dar né, tu quer foder sua pirária Tu quer dar né, tu quer foder sua pirária Tu quer dar né, tu quer foder sua pirária Tu quer dar né, tu quer foder sua pirária Tu quer dar né, tu quer foder sua pirária FI-GESFIDOS!